E agora minha filha, vamos cuidar vamos aqui ó, vim com os meninos aqui de Natal chegaram ontem já a boca da noite aqui de Super Town vieram, ele ligou para mim disse eu estou em Recife eu disse esse é... Estácio e Larufilho o lugar lá é? não o nome dele é Estácio Estácio e Larufilho né Larufilho acho que é o nome do pai dele que era Laura sempre a gente bota Larufilho, Laruneto né era isso aí esse nome assim e vamos lá pegar os peixes, pegar os tubarão agora vamos pegar os tubarão a gente essa aventura hoje de manhã e eu já estou ficando craque mesmo não estamos do zero e a sicura de ficar olhando se escove e hoje eu vou aí hoje vamos dar essa olhadazinha vê se esse tempo é quente né não é não? o pessoal que vem tem muito tempo e tempo Itamar, Itamar é de patos né hum ele veio ele e veio um menino dos Estados Unidos o o o José o José José dos Estados Unidos aí foi os dois cidinhos que era que pegava mais aí saiu em pato também foi, cada cá pegou 5 cada cá pegou 5 agora vai o vai o um cunhado é cunhado aqui né? e hoje chegou os dois do estado do Rio Grande do Norte do Rio Grande do Norte vamos ver os dois aqui cada cor vou dizer ó, isso aqui é desse esse aqui é desse esse é desse, esse é desse pra ver quem é o o ganhador hoje é ele vai ter mais sorte se ganhar toma uma dose de 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 caldo de cana né? estamos ferrados hoje hoje é só caldo de cana vai próxima vez nós viremos confiando em Deus nós vamos tomar uma cerveja gelada vamos lá deixa eu guiar vocês aqui o primeiro é o teu é é vamos ver né vamos ver se o lar tem só é a tila o teu e aqui é um o bicho aqui era um campeão ah pode pegar logo o campeão é ele não quis né foi peixe não quis escolher pra mim olha olha ele eita lá tá os pés frios muzeiro esse é o campeão tá desse jeito imagina os outros é verdade agora o outro agora o outro agora o outro é o rei é o rei aquele é o rei mesmo aquele é esse outro aqui agora que é o de estácio 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 é é o bicho olha já está esfumando estácio estácio de pá do ferro esse aí tem é tá vendo é soltando as bolinhas olha menino vai ter dois né é isso aí pegou olha vamos ver vamos ver vamos ver opa 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 3 pilates 1 pilates 1 pilates eita agora tu vai ter que ficar por um vai lá vai cortar aqui é vou pegar o tucunaré vou pegar aqui lá cadê o baldo vou pegar esse baldo tá tá vendo de 1 a z porque só serve 1 aqui é é um é o tucunaré é né e o outro é um zebú pequenininho é o pilato não é agora esse pilato aqui já é um origem é meu filho nós viemos de tão longe para 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 lhe pegar para lhe pegar meu bichinho deixa eu pegar isso aqui deixa eu pegar isso aqui o tucunaré é porque eles são carros eles derrubam o outro peixe olha eles são bichos carnívoros é é é é é é é eu acredito que esse bicho ele é carroso ele como até a roda dele é eu nunca vi esse bicho é é só para tirar uma dúvida olha do outro lado é olha o que eu tirei daqui não tem não aqui não não tem não esse aqui não esse aqui não pegou não não pegou nada esse aqui vai ter que guardar vamos voltar agora eu peguei uns 8 né tem 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 que pegar tem que pegar aqui sim é é é é é esse é do seu é é é é é oi 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 eu coloquei sábado viu o viveiro pesado disse esse é do meu mas o meu encontrou foi do meu mesmo nada foi trocar comigo lascou só já fiquei com o peixe e ele ficou sem nada foi no olho grande foi o outro parece que é de pau do céu calma olha o outro aqui esse é o dele agora é o meu isso aí é isso aí é não tem nada não zero olha 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 zero não é pequenininho você não conta não você não conta não a conta é cima e quinhentas vendo é mas ele pegou no olho depois que eles entram aí ele não sai mais não 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 ai é pegou aquele de 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 do de 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 como é de é é gente porque tu tá enchendo nada pra dentro ó isso me tá rasgada olha e esse é é o seu Estáfio tem que fechar é É tudo a vida agora? Sim, senta ai nesse lado Fura ai Olha, outra tilápia bonita Caiu pequeno, mas ficou grande Mas rapaz Está furado, todo furado esse Tem que tirar para ajeitar né Esse aqui é o que? É o seu Estácio 2 a 0 é? E ai Ana Olha Marrapa Ixi Maria Mauro Agora vamos botar o pequeno Vamos ter pequeno Tem uma carpa, dentro tem uma carpa Olha Eeeeeee Vai ser solto Aí é Olha, essa carpa A gente colocou, você botou do lado errado Ela está com 2 meses e pouco 2 meses Ela pega ela depois de 10 kg É Mas cada um pega de um jeito com 5 kg e já bota ela na Na brasa Agora tem uma bonita né Ela é bonita demais Uma semana passada tem que pegar uma É, quando pega com sangue Uma coisa da roça bem bonita E a roça bem bonita toda E a roça bem bonita E a roça bem bonita É bonita É bonita Pega ai Ela é de uma rádio Que elas aligeram Rapaz Laura O filho não pega um peixe que está com o meu Não pega um peixe que está com o meu Mas pega para saltar É Você está Virou 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 o seu de novo É Agora é de estar né É, é o dele, Laura Ou foi o meu O do estácio foi esse que não teve Olha É pequeno É pequeno também Veja Essa é a tilápia É a tilápia preta né É Os bichos estão aminhando ai A zoada deles A zoada deles A galinha d'água A galinha d'água Era antigamente matava É Apagulhão Acho que acabou não é Lá na casilha eu tenho É lá Tem um ai ainda Mas tem que ver com a olhada Olha Esse ai O que botaram aqui Pronto O banhador Fechasse A tarrafa agora Pode ter a tarrafa É A tarrafa está lá É Estou falando da olhada lá Está vendo Ela jogou O bichinho não está lá Engachou aqui no fundo Se tiver Deixar para vocês Já que você está Sem nenhum Rapaz Passar a vez Vamos ver né Vamos ver Olha Agora essa aqui Foi a tarrafa que eu joguei aqui Engachou não foi Ana? Foi E aí E aí Vamos tentar Desencher Desencher Ela está debaixo d'água Ah Ele não jogou lá de cima Naquela hora Aí meu bichinho enganchou no toco Vai ter lançado um Aí essa aí Eu vou dar essa chance para você Para você não sair zero Vai deixar a chance para ela É Tá bom Já desenganchou Vamos ver né Vamos ver Fazer um suspense agora Não tem fruta Vamos ver Aqui não tem nada Até aqui E aí Então chegou um tucunaré Um tucuna Olha outro tilapia em baixo Mas é pequeno também Vem dois Mas não vai para o olho Não vai para o olho Vai não Cada daqui Esse cara rola Aí já E aqui é um tucunaré É Ah Tucunaré não tem Isso aí Não a gente pescando isso aí Não escapa nem a alma Não é Aqui Não a gente não vai pescar por aí O pessoal dizia Tem Aqui antigamente dizia Tem o olho da molho né É E tem o olho da molho Como vocês tem abundância É É Agora Por essa aí Isso é uma riqueza Homem Não tem coisa melhor no mundo que é um paraíso Não E agora vamos tomar uma É É É Valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Misturar com essa família de natal Família top É E agora meu amigo Fica aí Atenção Vandelei Seu Souza Lá de Mirassol Vocês estão perdendo os paraísos aqui Vem com a gente Cara É É E olha mano Finalizando Assiste até o fim o vídeo Vocês vão ver também Uma Uma música que eu vou colocar do meu amigo Gessé e Beto Viola Do canal Viola e Fogão Viola e Fogão Direto da Serra da Prata Direto de Saloá Um abraço para Beto Viola e Gessé Que vão lá e compartilham o canal dele E sigam o canal de Beto Viola e Gessé Que vocês vão ver que é música bonita Vai terminar o vídeo mostrando as passagens daqui da Lagoa E terminando com a trilha sonora de Beto Viola e Gessé Valeu meu gente Fica com Deus 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 Amém. Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais um árvore no sertão Que infiltra o ar que alimenta meu pulmão Da fumaça venenosa que o progresso está gerando Meu santuário aos poucos tá se acabando Vai à floresta e fica duro no coração Meu ranchinho abençoado